Vai girar notícia ao vivo na cidade, em destaque no Giro de Notícias da TV Araxá. Você fica ligado na notícia. Apoio Cultural CBMM, Prefeitura de Araxá, Cinta, Avanço Contabilidade, Kacefs, Entretenimento ao Servidor, Cosprema, Kacefs e Simplau, José de Carnes, Bom Gosto. Prefeitura de Araxá e APAC fazem doação de agasalhos e coberturas para animais de rua de Araxá. Aquele político, gestor, enfim, aquele que não se preocupa com a causa atual realmente está fora do cenário. E a gente viu aí por números, né, através das castrações, através dessa parceria agora, doação de rações e vou ser bem sincero para vocês. Eu fico muito chateado, muito nervoso por dentro, não para alguém, para ela no caminho falar mal do trabalho do caminho. Porque, na minha opinião, o caminho foi feito tudo errado. Deve ser mais amplo, sabe? Deve ter um gatil separado, porque nós estamos lutando agora para ver se a gente consegue esse recurso, uma área, construir um gatil. Então é muito mais fácil levar o problema e tentar uma solução. Não levar só o problema ao ponto final. Então, por isso que eu defendo vocês, produtores, todo o meu carinho, meu respeito, porque vocês realmente defendem a causa e mostram que vai dar bandeira para o interesse próprio. Vocês levantam a bandeira para o interesse da causa animal. Então, por isso, vocês têm sempre o meu respeito. Pode contar comigo, sou parceiro de vocês. E parabéns também por essas 600 peças entre roupas e cobertores. E essa parceria é muito importante. Essa parceria da PAC com o município foi muito importante, né? Porque a gente tinha o material, né? E a gente estava com essa dificuldade realmente na confecção. E foi uma parceria que realmente deu certo. Primeiro de muitas, se Deus quiser, né? E espero que a gente consiga aí realmente matar o frio desses cães comunitários, esses cães de rua. A nossa preocupação realmente era essa. Agradecer o Evaldo Ferro Carrinho também, né? Pela indicação. Obrigada.